Boa tarde pessoal, vocês já ouviram aí meu nome, eu me chamo Célio Belém e eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, no caso falando sobre algo que eu acredito e amo, e de ter a presença de vocês, a presença aqui nessa sala, a presença de todos que estão acompanhando online, num evento tão inspirador que é o TEDx Fortaleza. Então hoje eu estou aqui para falar sobre a minha experiência na sociedade de debates na UFC, a primeira sociedade de debates formalmente institucionalizada no Brasil, e como o movimento de debates competitivos tem crescido e alcançado diversas partes do país. É interessante notar porque, hoje eu sou advogado, mas quando eu estava no começo da faculdade, eu pensei assim, por que não criar um grupo de debates? Em 2008 eu estava lá na faculdade de Direito da UFC e eu sempre gostei de conversar, debater com meus amigos sobre qualquer tema, e eu pensei que aquilo ali poderia ser uma prática corriqueira dentro da universidade. É interessante, o debate dificilmente é esgotado, mesmo quando o tempo acaba, o debate permanece. Eu imagino que muitos de vocês devem ter aquela sensação quando saem de uma conversa, de uma discussão, de um debate comigo, dizer, poxa, por que eu não falei aquilo? Você fica remoendo na sua cabeça aquela discussão. É interessante também a gente pensar que, dentro dessa perspectiva, o debate tem um propósito que é muito mais do que concluir coisas. Na verdade, o que eu penso é que o propósito dos debatedores é explorar questões e não acabar com elas. Então, a minha experiência dentro da prática de debates competitivos começou em 2010, quando eu tive a oportunidade de participar de um programa de mobilidade acadêmica na UFC, indo estudar por seis meses na Universidade do Porto. Lá eu consegui conhecer diversas pessoas, visitar vários lugares, e eu descobri que dentro da Universidade do Porto havia uma sociedade de debates, que era a primeira de Portugal, fundada há menos de dois anos, e eu passei a acompanhar as atividades deles e a me interessar pelo modelo que eles utilizavam dentro da prática de debates competitivos. Isso me motivou a pesquisar mais sobre essa prática no mundo, e eu produzi um material, um guia, que seria o primeiro a ser utilizado no Ceará para proporcionar essa prática de debates competitivos. Pesquisando mais sobre isso, eu descobri que existiam diversas sociedades de debates no mundo, e algumas, inclusive, centenárias. Um exemplo delas, além da sociedade do Porto, que é muito recente, mas um exemplo das centenárias é justamente a The Oxford Union. A The Oxford Union tem quase 200 anos de existência, e dentro desses anos ela conquistou tanta influência que pessoas, grandes personalidades, passaram por lá. Vocês podem ver aí alguns exemplos, o Johnny Depp, o Dalai Lama, enfim. Tantas pessoas famosas passaram por lá porque eles conseguiram influenciar pessoas a debater sobre qualquer assunto. E, além disso, essas pessoas, por serem pessoas influentes e tudo, conquistaram dentro da Oxford Union um espaço especial. Eu comecei a pensar, se existem tantas sociedades de debates no mundo, e elas influenciam tantas pessoas a perguntar, por que essas pessoas se interessam pelo debate, eu me perguntei assim, o que acontece no Brasil para que não haja, até hoje, uma sociedade de debates? Imaginem só, no mundo, nós temos sociedades de debates com 200 anos, nós temos sociedades de debates na Europa, na Ásia, na África, em outros países da América do Sul, e o Brasil, que é um país tão grande, culturalmente rico, não tem uma sociedade de debates. Isso me angustiou profundamente. Eu comecei a questionar por que, na nossa realidade, nós não temos sociedade de debates. Para responder essa pergunta, eu, inicialmente, lancei outras duas. Primeiro, por que nós debatemos? Eu quis entender isso. E, segundo, qual é o papel de uma sociedade de debates dentro dessa perspectiva de debates? É interessante a gente ver qual é o papel do debate, porque, dentro das universidades brasileiras, existe hoje um sério problema, que eu consigo visualizar claramente. Na verdade, a prática de debates não é estimulada como ela deveria ser. A grande parte do conhecimento deveria ser construído, pelo menos é assim que eu entendo, deveria ser construído diretamente da prática de debates. Só que isso não acontece. Então, a maioria dos nossos estudantes, eles se sentem obrigados unicamente a apresentar uma série de conhecimentos puramente técnicos, sem nenhuma criticidade, e eles não conseguem se questionar o porquê de a sociedade ser como ela é, e nem qual é o papel que eles têm dentro da sociedade e como eles podem modificá-la. Tudo isso é fruto do reflexo da prática de debates. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendi que o debate aprimora valiosamente uma série de atividades que a gente valoriza bastante, mas que, infelizmente, muitas das universidades e instituições de ensino, que eu incluo também escolas, não trazem para a nossa realidade. Então, o debate, por exemplo, ele trata de pessoas, trata de autoconhecimento, raciocínio crítico, ideias, nós sempre debatemos várias ideias, fala de mudança, liderança e tolerância. Impacto. O que eu tenho para dizer para vocês é, debater é uma atividade que, além de ser muito interessante e divertida, proporciona um conhecimento e desafio intelectual único. Na verdade, quando nós debatemos, nós somos colocados para não só entender o outro lado das pessoas, isso é um grande estímulo à tolerância, mas também nós somos colocados em situações que, muitas vezes, nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto. É interessante a gente perceber que a prática de debates competitivos, ela estimula dentro de cada pessoa, não só o autoconhecimento, porque quando você debate, você não só se ouve, você passa a ouvir o outro, você não só pretende ser melhor compreendido, mas você passa a compreender melhor as outras pessoas. A prática de debates, especialmente a prática de debates competitivos, ela estimula isso em todas as pessoas. É interessante perceber que muitas pessoas se perguntam mas o que é que esse debate vai fazer, ele vai mudar o mundo, alguma coisa assim? Eu sempre costumo pensar de uma forma. As pessoas, elas sempre pensam em mudar a humanidade, mas elas nunca pensam em mudar a si mesmas. Geralmente, a gente se questiona de que modo eu posso mudar a humanidade, mas você nunca pensa assim, como eu posso mudar os meus valores viciados? Como eu posso refletir sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu faço? Como eu posso ser uma pessoa mais crítica? A prática de debates, ela proporciona justamente isso. E dentro dessa perspectiva, eu imagino que vocês devam entender qual é o papel do debate, porque existe uma... Hoje em dia, existe uma grande pecha de que o debate é algo ruim, é algo chato, especialmente por um preconceito que nós temos, com o debate político. O debate político, ele marca muito a nossa vida, porque quando a gente assiste determinados debates políticos, a gente pensa, ah, esse aí só está falando mentira, ele só consegue repetir aquilo que foi dito para ele dizer, ou seja, não é um debate autêntico, não é um debate verdadeiro. E, na verdade, as sociedades de debates, elas vêm quebrar com isso, porque quando você debate, você busca ser uma pessoa mais honesta, você busca ser uma pessoa mais crítica, você busca sair da sua zona de conforto. Então, debater é uma forma, inclusive, de você conhecer pessoas diferentes, interessantes, e formar amizades que vão durar muito tempo. inclusive, apesar da distância e, o mais interessante, apesar das grandes discordâncias que os debates vão trazer entre as pessoas. Eu imagino que vocês devem acompanhar diariamente os problemas da política nacional, os problemas das comunidades locais, mas esses problemas, infelizmente, eles são tratados à distância das instituições de ensino. E, quando nós colocamos sociedades de debates dentro das universidades e da escola, nós, na verdade, aproximamos esses problemas, especialmente os da comunidade local, para dentro da universidade, para dentro das escolas. Isso proporciona uma análise da situação da nossa sociedade, uma análise crítica muito mais aprofundada, porque nós, sujeitos que estamos sendo influenciados por aqueles problemas, somos agora não só os influenciados, nós também passamos a ser influenciadores, a partir do momento em que nós discutimos e debatemos melhor aqueles problemas. A minha pergunta inicial, então, de por que nós debatemos, qual é o papel da sociedade de debates, me fez pensar que eu poderia voltar para o Brasil e criar uma sociedade de debates na UFC, que seria a primeira sociedade de debates do Brasil. É interessante a gente perceber a dificuldade para fazer isso, especialmente pelo vasto material em inglês. Como essa é uma tradição muito de países anglo-saxões, acontece que, geralmente, nós temos muito material em inglês e pouco material em português. Foi aí que eu produzi o primeiro guia em português do Brasil e trouxe ele para cá para que a gente pudesse, no Ceará, institucionalizar a prática de debates competitivos. Então, em 2010, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu decidi fundar, junto com dois amigos, Vitor Melo e Roncalio Barreto, a primeira sociedade de debates do Brasil. Essa sociedade de debates fez com que, e aí eu apresento para vocês a nossa logo, o nosso brasão, essa sociedade de debates fez com que, dentro da UFC, nós inaugurássemos, então, uma prática que o Brasil, percebam bem, apesar de mais de 200 anos de história de sociedades de debates no mundo, até então não tinha. E, dentro dessa perspectiva, nós iniciamos um trabalho, então, para fazer com que essa prática de debates fosse valorizada aqui. Então, muita gente pergunta, o que é que vocês fazem lá? A resposta parece óbvia, nós debatemos. Mas, na verdade, não só isso. É engraçado porque meus pais, por exemplo, logo no começo, lá em 2010, quando eu ia para a sociedade de debates, eles me perguntavam assim, ah, hoje tem debate, o que é que você vai debater lá? Sobre o que é que você vai falar? E aí eu dizia assim, não sei. Na verdade, eu estou indo lá para debater. O que é que acontece? O que é que nós vamos fazer lá? Na verdade, os temas que nós debatemos são assuntos diversos. É uma das melhores coisas que a sociedade de debates tem é proporcionar com que todos os participantes, independentemente de serem estudantes ou não, independentemente da idade, possam participar, possam debater. Então, lá, nós decidimos os temas na hora. Nós fazemos com que as pessoas participem, muitas vezes, sem saber o que necessariamente elas vão debater. E essa é uma das melhores partes da prática de debates competitivos. É fazer com que as pessoas percebam que o importante é realmente debater. Elas se colocarem lá em uma posição em que elas não só são sujeitos ativos, mas também são sujeitos passivos, numa perspectiva de que elas estão lá para ensinar e também para aprender. Dentro dessa nossa realidade, desde 2010, nós realizamos seis torneios de debates aqui no Ceará, que computam mais de 180 debates, realizados desde então. Além disso, uma das nossas práticas mais populares se chama Debates Treino. O que são os Debates Treino? são atividades em que nós proporcionamos a todos os interessados, independentemente de serem estudantes ou não, independentemente da idade, todos os interessados podem ter formação em oratória, em argumentação, em expressão corporal, em organização de ideias, tudo isso de forma gratuita. Nós já realizamos, desde 2012, que foi quando nós começamos os debates treino, mais de 50 edições. E é muito interessante, porque lá nós temos participantes do ensino médio, do ensino superior, pessoas que não são estudantes. E, no ano passado, uma das participantes que mais me alegrou foi uma senhora de mais de 60 anos que estava na alfabetização para adultos. E ela participou de mais de 10 debates treino com a gente, estando na alfabetização para adultos. Então, essa é uma atividade que alcança todas as pessoas dentro da sociedade. Os debates treino, desde então, já realizaram mais de 80 debates lá na faculdade, de direito. E é um evento aberto a todos os interessados. Além disso, nós organizamos cursos, oficinas, palestras. Nós fazemos uma série de atividades que, desde 2010 até aqui, alcançou diretamente mais de 3 mil pessoas só no Ceará. Além de várias pessoas indiretamente por meio dos nossos vídeos, por meio do acompanhamento na nossa página do Facebook, no nosso site. Tudo isso feito por pessoas que gostam de debater, que têm compromisso com o debate crítico e que acreditam que essa ideia pode mudar a realidade dos estudantes do Brasil. dentro dessa perspectiva também dos debates, é possível a gente falar que a Sociedade de Debates da UFC, ela trouxe para o Ceará uma série de prêmios muito interessantes. Inclusive, exatamente no final de semana passado, nós participamos do primeiro Parle Brasil. O Parle Brasil, ele é o campeonato brasileiro de debates que foi realizado esse ano com o esforço conjunto de diversas pessoas do Brasil inteiro. Então, nós contamos com o apoio de pessoas de Santa Catarina, de São Paulo, de Brasília, de Minas Gerais, para realizar lá em Belo Horizonte o primeiro campeonato brasileiro de debates. E o mais interessante foi que das quatro duplas finalistas, três eram da Sociedade de Debates da UFC. E essas três conquistaram os três primeiros lugares desse campeonato. Além disso, os três melhores debatedores da competição eram da Sociedade de Debates da UFC. E, para finalizar, nós trouxemos para cá o prêmio de melhor delegação universitária. Isso representa o compromisso de pessoas que, durante quatro anos, se dedicaram para que a prática de debates competitivos crescesse no Brasil. Esse movimento surgiu aqui. Isso dá muito orgulho para a gente de dizer que nós estamos levando para o restante do Brasil. Hoje, nós temos sociedade de debates em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, todas elas espelhadas e inspiradas no movimento que começou aqui em 2010. Então, muitas pessoas se perguntam se a gente acredita que a gente não dedica muito tempo a isso, mas eu costumo dizer que o tempo gasto debatendo dificilmente é desperdiçado. Na verdade, quando a gente se dedica ao debate, quando a gente tenta aprimorar as nossas habilidades durante a prática de debates, nós aprendemos inúmeras coisas. Na verdade, uma das coisas mais interessantes que a prática de debates competitivos faz é que você conhece pessoas diferentes que talvez se você continuasse na sua zona de conforto você jamais conheceria. Você sai dela e passa a conhecer pessoas com histórias de vida completamente diferentes. Então, lá nós temos participantes que são da educação física, da filosofia, da sociologia, do direito, da engenharia, da agronomia, pessoas de diversos cursos participando de atividades de debate. Isso é extremamente inspirador, especialmente para uma realidade brasileira em que nós não tínhamos uma tradição de debates competitivos. Então, hoje, nós entendemos que a prática de debates está sendo bem aceita no Brasil porque nós estamos vivendo um momento de maturidade acadêmica único. É um momento em que nós podemos aproveitar para fazer com que cada um dos estados do Brasil, e esse é um dos sonhos que eu tenho, cada um dos estados do Brasil possa contar com sociedades de debates, esse movimento possa se tornar cada vez mais coeso no Brasil e nós possamos ser reconhecidos internacionalmente como um movimento de qualidade. Muitas pessoas também perguntam para a gente como é que vocês acham que isso vai influenciar a sociedade, porque, assim, vocês estão simplesmente debatendo e estão falando palavras e coisas desse tipo. Eu acredito que os debates não são apenas palavras. Na verdade, uma das coisas que eu digo é que, quando você debate, a política não muda após um debate. A economia não se torna mais justa após uma discussão. Os preconceitos não desaparecem milagrosamente após um diálogo. Na verdade, o que a gente vê é que a realidade não vai mudar radicalmente após um debate. Só que debater faz com que as pessoas se tornem mais críticas. Ele fornece ferramentas para que essas pessoas utilizem no meio social aquilo que elas acham que é necessário para mudar a realidade do país ou a realidade da sua comunidade local. E, por isso mesmo, eu penso que debates não são apenas palavras. Quando essas palavras mudam as pessoas e as pessoas mudam as coisas. Muito obrigado.